E olha, tem também as cidades menores que estão aí vendo o volume de casos crescer e é preciso colocar em prática uma série de atitudes justamente para barrar, para evitar que as cidades tenham contaminações muito altas. Em Urânia, a Secretaria da Saúde está atrás de pessoas com suspeita de Covid-19 e a arma para identificar possíveis contaminados é o termômetro. Belice Alcântara conversa com a gente ao vivo, tem todas as informações. Tudo bem, Mel? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Pois é, o objetivo é justamente o de detectar rapidamente possíveis casos positivos da doença e encaminhar essas pessoas para o atendimento médico. E essa preocupação se justifica também porque em uma cidade com menos de 9 mil habitantes, seis mortes por Covid já foram confirmadas. Nós temos até algumas imagens dessa ação que está sendo realizada lá em Urânia e como é que ela funciona, não é mesmo? Os agentes da Prefeitura vão até as casas, medem a temperatura, que é um dos indicativos da doença, e se a pessoa apresentar temperatura acima do normal, é orientada a procurar a Santa Casa. Os profissionais também fazem orientação sobre prevenção do coronavírus, importância do uso de máscaras, higienização das mãos, entre outras medidas para evitar a disseminação do vírus. Sem contar que a Secretaria também já está disponibilizando aos pacientes suspeitos de síndromes gripais e casos confirmados de Covid, medicamentos como azitromicina, ivermectina e dipirona, todos disponíveis no Hospital da Cidade. Como você disse, não é, Casa Grande? É uma tentativa aí de frear o avanço do vírus nessas cidades menores da nossa região. É isso aí, Mel. Obrigado pelas informações.